Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, para a gente estar sempre interagindo aqui no nosso canal, no JNTV, que a cada dia que passa, vai crescendo, vai ganhando mais inscritos, mais seguidores, mais amigos. Não é inscrito? Então já deixe o seu like, acione o sininho para você receber sempre as notificações aqui do nosso canal. Hoje, no quadro de entrevista, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber, de conversar, de ouvir ele contar essa história que é de sucesso. Mas antes de eu anunciar o nome desse grande cantor, que em 2011 era o hit do momento, escuta só. Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. A minha conversa hoje é afiada, é boa, é uma história muito bacana de ser contada mais uma vez, aqui no canal JNTV. Eu vou conversar com ele, Reginho Surpresa. Em 2011, era Reginho da banda Surpresa, com o hit Minha Mulher Não Deixa Não. Nesta época de 2011, o Brasil inteiro cantou Reginho, da banda Surpresa, em todas as paradas de rádios, TV, só tocava Reginho da banda Surpresa, Minha Mulher Não Deixa Não. Reginho, que prazer voltar a conversar com você. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Alô, meu povo lindo. Ô, meu parceiro José Nildo, obrigado por esse convite maravilhoso. Mais uma vez com você, né? É isso aí, meu parceiro, obrigado por convite. Pois é, o Reginho Surpresa está na trajetória aí, está na estrada, né? E a gente terminou uma turnê nova agora em São Paulo. Chegamos há poucos dias atrás, estou em casa, no Recife. Tivemos turnê em Minas também, que foi logo em dezembro de 2021. Fizemos uma boa turnê em Minas, graças a Deus, tudo muito bem. E a gente está aí. A pandemia deu aquela parada geral, né? Mas, graças a Deus, as coisas estão aí se contornando. Apesar de muitas coisas ruins que estão acontecendo. As chuvas aí acabando com as casas, com vidas, né? Mas também tem sentido, né? O povo está tapando a área da chuva, José Nildo. Então, não tem muito o que reclamar. A chuva cai que é espaço para correr, não está mais achando para correr. Então, o destrói que tem pela frente é triste. Mas o ser humano também tem que se conscientizar de muitas coisas. Meu querido amigo Reginho, quanto tempo. Em 2012, nós nos encontramos, né? Em Santa Rita do Araguaia, Goiás. Você iria se apresentar numa casa de shows em Santa Rita do Araguaia. E me concedeu esta entrevista que está passando agora aí, né? Para as pessoas verem o nosso encontro, né? Então, nós estamos vendo imagem aí de uma entrevista que eu fiz com você. Você ainda estava muito, mas muito estourado com a música Minha Mulher Não Deixa Não. Mas vamos lá. Meu amigo, obrigado por esse convite maravilhoso, né? Fui lá a segunda vez, tendo a oportunidade de estar sendo entrevistado por você. O Região está na estrada. Música nova, Armadilha da Morena. Graças a Deus está bem, bem, bem para frente. O Brasilzão está curtindo. É o CD novo do Região. Região Surpresa 2022. Está aí com mais de mil milhões de views, de plays. Tem muito o que reclamar, não. Só agradecer a Deus e ao meu público, aos meus fãs e a todo o Brasil. E a pessoas como você que abrem essas portas para que a gente possa nos comunicar com os nossos fãs, né? Com os nossos seguidores. Rede social, Região Surpresa está bombando. O Instagram é arroba Região, vai dar surpresa. Vai lá dar uma olhada na agenda. Meu povo lindo, olha lá o show do Reginho, olha as turnês que a gente fez. Olha o nosso repertório novo. Olha também a agenda de show que, graças a Deus, cada dia está aumentando mais. E estamos aí, meu amigo. Só agradecer. Estamos juntos. Não bastasse ser lesado, para não falar o termo roubado, né? Por empresários, por produtoras. Reginho, você também passou por um momento muito difícil na sua vida, mas, graças a Deus, foi superado. Você sofreu um acidente, né? Um acidente grave. E eu queria que você também contasse. Não é uma lembrança boa para a gente retroceder aqui no canal. Mas, como o nosso canal é um canal sério, a gente faz aqui perguntas, né? Que são importantes para os nossos telespectadores e seguidores aqui do canal. Então, conta para a gente o que passou na sua cabeça depois que tudo isso aconteceu. Cheguei um tempo que eu pensei em desistir. Logo quando aconteceu aquela tragédia com o meu ônibus, né? NG Moab, na Bahia. Eu estava em torneio de shows também. Eu cheguei a fazer de 30 a 50 shows por mês. Fora comerciais de TV, comerciais de carnaval. Garoto propaganda da campanha contra a AIDS, né? No carnaval de 2011. E a estrada, graças a Deus, muito longa. Eu tenho, vou fazer 29 anos já praticamente de estrada de música, né? Na veia. Agora eu vou falar de uma coisa boa. Porque quando você estava em Acessão em 2011 e também no carnaval de 2012, você foi tocado bastante pelas bandas, como eu já citei. Como é que foi para você, de uma hora para a outra, tocava num barzinho, às vezes por uma pessoa só. E surgiu essa letra. E essa letra te levou para o carnaval de Salvador, levou para as grandes emissoras nacionais, como o SBT, Globo, Record. Como é que foi para você? O que passou na sua cabeça? Isso mexeu com o seu psicológico? Como é que você se sentiu? E de reconhecimento, ser conhecido assim, como posso falar assim, fama, né? Sucesso. Vai fazer agora 11 anos que a gente ficou conhecido em todo o Brasil. Mas muitos países lá fora também conhecem o meu trabalho. Como eu já fui, né? Já fiz turnês fora. Fiz a Bolívia em 2017. Estou com o turnê marcado agora para o Acre. Vou fazer o Acre, fazer o Belém do Pará de novo, né? Aí descer para Rondônia e de Rondônia a gente vai fazer a Bolívia de novo. Estamos aí, estamos na estrada, graças a Deus. E eu não tenho muito o que reclamar da vida, não. Eu simplesmente agradeço muito a Deus por me permitir fazer o que eu amo, que é cantar, compor. E estamos aí, meu amigo, estamos na estrada. O Regio Surpresa, ele ficou conhecido com a música Minha Mulher Não Deixa Não, com a posição da Rana. Quero ver a novinha na posição da Rana. Quando tá no espelhado só quer posição da Rana. Aham, 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 aham. E por aí vai. Vou sim, quero sim, posso sim. Minha mulher não manda em mim. Vou beber, eu vou curtir. E muitas outras aí que a gente compôs e jogou e o Brasil abraçou. Rede Nacional, a gente fez muito e faz ainda, né? As rádios tocam o Regio. Então a gente agradece muito por isso. Tá vendo um trabalho novo aí, né? Que é, em primeira mão, falar pra você que é Garoto de Programa 2. Tem Garoto de Programa, que é a Zé Ramaio. Eu tô fazendo o Garoto de Programa 2. Que é uma música que eu acho que vai dar o que falar também. Tá me querendo, né? Me paqueirando, né? Me desejando, eu tô sabendo, eu tô sacando. Vem! Tá me seguindo, né? Só me curtindo, né? Quer me ligar, não tem contato. Pode vir que eu vou te dar Vem, meu amorzinho, se me quiser, eu tô aqui Primeiro faz um pix pra mim Faz um pix pra mim Meus amigos, minhas amigas Meus queridos e minhas queridas de todo este Brasil Esta foi mais uma incrível entrevista Que eu tive o prazer de fazer Desta vez com ele Reginho Surpresa Ex-Banda Surpresa Que história mais linda Que nós podemos contar Eu daqui do meu estúdio Reginho do Pernambuco Podemos contar pra você Se você gostou, claro Vai deixar o seu like, seu joinha Sua inscrição Se não é inscrito Mas Reginho Suas considerações finais Amei conversar com você Meu grande irmão Josemiro, eu te agradeço muito Muito por esse convite Mais uma vez, né? Eu já tive o prazer De estar sendo entrevistado por você E agora, de novo, mais uma vez Muito obrigado Fica com Deus Obrigado, meu Brasil Segue o Reginho nas redes sociais Instagram Arroba Reginho Banda Surpresa Youtuber Reginho Surpresa E aí, meus amigos Gostaram da entrevista? Não esqueça de deixar o seu like O seu joinha Pra gente estar sempre Interagindo com você Aqui no canal JNTV Um grande abraço Fiquem todos com Deus Se você não é inscrito No canal do Reginho Inscreva-se Reginho Surpresa Dá uma passadinha no YouTube Deixa o like Pra ele lá Ouça as playlists dele Tá bom? Fique com Deus Até a nossa próxima entrevista O conteúdo Aqui no canal JNTV Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não E aí